Música Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal Eu estou aqui com a Caia Malaghini, pra quem não sabe é a minha esposa, minha patroa, minha chefe, minha diretora Minha tudo, minha motorista E galera, muitas pessoas me pedem, Zamba faz vlog, Zamba faz vlog Ah Zamba, mostra mais da sua vida, mostra a Júlia, mostra a Caia, Zamba faz vlog E eu falo, cara, já tem tantos quadros no canal, tem dica de manobra, tem o top do Patins Street, comentando tombos Tem uma série de coisas que eu preciso estar fazendo pro canal Mas aí, o Vandeco lançou um canal muito irado, que é o O Patinador É bem massa, né amor É bem massa o canal E aí eu comecei a ver como que é um vlog Eu falei, cara, eu vou passar isso pra galera, vou mostrar um pouco mais do meu dia a dia E vou começar a fazer os vlogs Então esse é o primeiro vlog do Felipe Zambardino E o rolê de hoje, tá eu e a Caia A gente conseguiu deixar a nossa filha na casa da mãe da Caia, da minha sogra Então a gente pensou assim, meu, vamos tirar um rolê, porque tá um puta sol Vamos se divertir E aí eu falei assim, cara, é agora a hora que eu vou começar esses vlogs E uma coisa que vocês sempre pedem, fala Zamba, faz blade com a Caia Zamba, faz... Meu, gente, um blade Imagina, se eu ganhar, eu durmo na sala Se eu perder, eu também durmo na sala De tantos de zoeira que vai ter, tá ligado? Então, aí eu lembrei e falei assim Nossa amor, vamos mostrar pra galera Como que é o nosso rolê? Tem uma coisa que a gente faz muito Que a gente chama de sigo mestre Então a gente tá indo pra pista agora Da nosso rolê de sempre E vocês vão ver como que é que eu e a Caia patinando juntos se aquece A gente faz um sigo mestre, né amor? Um sigo mestre Que... então não é um blade Não é nada demais A gente... eu não quero a discórdia no amor Eu quero... eu quero... Não quer dormir no sofá, né? É, eu não quero dormir no sofá Eu quero me divertir, entendeu? Me divertir e dormir na cama com ela Porque você sabe como que é, né? E é isso galera A gente tá indo pra pista Tá um dia muito maravilhoso E a gente chegando lá A gente se fala de novo Chegamos na nossa pista Patiões Patiões é importante Importantíssimo Meu patiões Patiões Ó, o que não falta no meu rolê Fazer um merchan, né? Mano, olha isso Caneleira Hurricane, cara É muito boa Muito boa, muito bonita Eu ainda não tenho Mas eu acho que algum dia eu vou ter Será que algum dia você vai ter Caneleira Hurricane? Acho que algum dia eu vou ter Eu não sei Não sei Não sei Não sei Às vezes, né? Não custa sonhar Ah, 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 ah Meu patiões Meu patiões Tá um calor assim, ó De 500 graus E a gente vai mandar de patins Domingão tinha que ser cerveja, piscina e cuidar da filha Mas saindo daqui, você acha que eu vou fazer o quê? Cerveja, piscina e cuidar da filha E cuidar do cachorro E do cachorro Eu tenho um cachorro agora O nome dele é Bud Budweiser Mãe, vocês vão conhecer ele nos próximos vlogs Ele é a coisa mais linda do mundo Ele é um border collie Estou apaixonada por ele Agora eu tenho quatro gatos Um cachorro, uma filha E um marido E um marido Que é o que mais eu trabalho Sério? Pô, pra mim era o cachorro Que você dorme lá fora com ele Pra ele não ficar triste Não, mas... Você tem noção que eu durmo sozinho Porque ela vai dormir com um cachorro? Ele é muito cachorro mesmo E vocês vão ver como que a gente se aquece É... Que é o famoso sigol mestre nosso Por isso que direto sai vídeo nos nossos Instagram Que a gente tá dando a mesma manobra É... É... Aquecimento A gente fica dando a mesma manobra É... É muito legal E é isso Vamos pro sigo mestre? Vamos Agora a gente vai começar o aquecimento aqui O sigo mestre Eu deixei na ficha aí mesmo Vocês estão vendo Aí a gente começa pelo back royal Que era pra ela estar vindo aqui Eu tinha combinado com ela Falei, vamos aquecer, né? Vamos fazer uma fala legal Você vem, dá um back royal Sol nas duas Sol nas duas? Vai Já começou o back royal mesmo? Depois de fazer o sol nas duas Eu vou dar uma alongada Rapidinho Só na minha coluna só Vou fritar aqui Vamos que vamos Aqui sigo o mestre tudo de prima Já foi back royal e sol nas duas Tá? E eu ia E eu ia falar pra ela Sai de frente no LP Porn igual eu Pra ficar tudo sigo mestre mesmo Nem precisei falar Eu sou muito ruim só de top soul Eu sou muito ruim só de top soul Aí essa é a manobra que o Vandeco tem que treinar pra caramba Pra pensar em ganhar no Blade de mim Vai Um a um Vai ter que fazer essa vaninha de novo comigo Vandeco Vandeco A minha esposa faz savana e não pega letra comigo Se a gente tivesse tirando um Blade você pega Porque treina mais pra revanche Porque treina mais pra revanche Ó amor Pra que ficar fazendo esse gol mestre de aquecimento com um sol desse? Você é louco Back savaninha não pode faltar né Vandeco Agora a gente aqueceu aqui no cachotinho né Porque já não tem mais nada de rolê Não é mais sigo mestre pra aquecer o rolê O rolê já tá fervendo A gente vai fazer as que a gente faz no cano assim E isso é real né amor? Isso é o que a gente realmente faz todo dia Sim, a gente faz todo dia antes de patinar Todas as manobras A gente tá pulando umas porque a gente tá fritando na real Mas é todas as manobras, todas as layups, todas as básicas E tá um a um E tá um a um? Eu quero vingar o Vandeco Nesses sabanas, nesses back savanas Não é Blade não, para com essa palavra de vingança Agora a gente vai aquecer Aquecer não né? Mais aquecido do que ferver né A gente vai fazer o sigo mestre na parte que a Kaya mais manja mano Ela manja pular nas descidas dos canos assim ó Eu acho muito surreal cara Surreal Vai E eu na frente que eu sofri a conselho Ai Dois a um pra Kaya Dois a um pra Kaya Ai Por que você acertou? Eu errei não Foi Foi da morte Mano eu morro de medo de andar nas descidinhas Cê é louco É E agora vem o Sol Que pra ela é base no meu Switch Tô fudido E aí Mano, eu sofro nos bagulhos baixos assim de sol Se ferrar Foi mais ou menos esse Back Royale Foi mais ou menos, hein? 3x2 Foi uma bosta, vou fazer de novo 3x2 vou fazer Uhul Mas olha, ela errou duas vezes, hein? Tem que contar isso Top Soul, você é infalível Top Soul, a Caia é infalível, mano Amor, já deu, né? Mano, olha pra nossa cara, olha pra cara da Caia Meu Deus, gente Tô com saudade da Júlia Nossa, essa daí é uma boa desculpa Quando eu tiver mal no rolê Tô com saudade da minha filha, vamos pra casa Mas isso não é uma desculpa, isso é verdade Mas é, não, eu sei Mas outra desculpa boa é o sol também O sol tá fritando assim, ó A gente queria mostrar pra vocês, né amor? Como a gente se aquece e... Sim E a gente aquecer pra dar um rolê E não vai conseguir nem dar um rolê Vamos indo nessa, vamos indo nessa, vamos indo nessa Não, mas foi style Pelo menos a gente veio hoje, domingão E deu umas... suou, né? É, porque domingo a gente não patina Domingo é dia de ficar em casa Mas a gente tava com muita vontade Mas o sol não tá deixando E muito pra frente Olha, lembrando que você ganhou, parabéns No Sigamestre 3x2 Ah, ganhei no Sigamestre É, gente Não, vai ter um Blade Um dia eu e o Felipe vai tirar um Blade Eu vou vingar o Vandero Sério? Não Não, é sério Pode ser com o patins novo, né? É, ah, é, ó Amanhã Dei uma patinizada na minha cara Amanhã eu vou enviar o patins pra Stephanie Meu último rolê com ele E aí Quando meu patins novo chegar A gente tira um Blade Ó, cês tão ouvindo, hein? Blade Vai ter Não importa se eu vou dormir no sofá ou não É isso Vamos, vamos Vamos buscar a Júlia Vó Fritamos no Sigamestre Fritamos Você errou Vamos morrer Mano, a gente fritou no Sigamestre E o Sigamestre era só pra aquecer pra gente dar um rolê Mas tava insuportável, ó São 5 horas da tarde, mas é o sol das 4, né? A gente vai buscar a Juba E vamos terminar de curtir aí Esse domingo Quem que a gente pegou? A gente vai pegar a Juba Olha ali Julia Oi, Ju Como foi na casa da vovó? Foi legal? Ela tá evidrada nos brinquedos dela Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos da mesma forma com que eu gosto de fazer pra vocês Esse foi o primeiro vlog Deixe seu comentário aí embaixo Deixe seu joinha Que é muito O joinha é muito importante pro canal Pra ele ter mais relevância E deixe seu comentário pra eu saber se você gostou desse estilo de vídeo Vlog Muitos já me pedem Faz vlog, faz vlog Vlog, faz vlog Então tá aí um vlog De um dia meu Então escreve aí o que você achou do vlog Se você quer mais vlog Vlog E tamo junto, cara Eu aguardo vocês no próximo vídeo do canal Que vai ser terça-feira Do top 5 do Patins Street E já vou dizer uma coisa pra vocês Inscritos Fiquem atentos nesse vídeo de terça-feira Que vocês vão poder participar Do próximo top 5 do Patins Street Eu vou estar explicando no próximo vídeo Como faz pra vocês estarem participando Então é isso Um beijo E o que? O que eu falo? Ela não sabe o que fala Então É isso Tchau 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 Tchau, tchau.